E aí galera, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a pedido de muitas pessoas as configurações do meu PC, que eu acabei de montar recentemente, havia dado um problema por isso que eu fiquei muito tempo sem postar vídeos no meu canal devido a um defeito que deu na fonte, mas agora está resolvido e eu vou estar demonstrando para vocês toda a configuração que é o meu PC que o pessoal pergunta muito em todos os meus vídeos, né? eu fiquei de fazer um vídeo demonstrando, agora que eu troquei a placa e o processador eu vou estar demonstrando para vocês, então deixa eu te mostrar aqui rapidinho como que eu vou mostrar aqui, vou aproveitar a luz do dia espero que o áudio esteja saindo bem aí, né? Então está aqui esse PC aqui eu demorei mais ou menos uns 5 anos para estar montando ele então tinha dado um probleminha na fonte, né? Agora estou com uma fonte aqui boa é a mesma fonte, modelo de mil watts reais, né? Aquela P-Gold, a marca dela eu não me lembro aqui mas eu vou deixar aí no vídeo aí, na... qualquer coisa eu coloco na descrição aí no vídeo aí o modelo, né? Da fonte que eu estou utilizando a minha placa-mãe agora que eu troquei junto com o processador então, aqui, tenho duas placas de vídeo, GTX 900 e... aliás, 590, não sei onde eu vim, 900 então, duas GTX da GeForce, 590 ligado em Sly, né? Deixa eu mostrar aqui que eu até deixei na tela temos... aqui, ó, deixa eu mostrar rapidamente, ó, que elas estão ligadas em Sly, ó, as quatro só que, como eu só mexo mais em GTA 5, aqui é para outros jogos, tá? Esses jogos mais recentes, GTA 5, para frente como eu utilizo mais aqui no meu PC o GTA 5, devido aos mods, publicações que eu faço aí, então nem é necessário utilizar, assim, em Sly porque o GTA 5 só vai usar uma GPU dessa daqui, tá? Não importa como seja, porque ele utiliza trabalho com DirectX 9, né? 3D, então é mais antigo então, continuando aqui, temos uma GTX, a placa-mãe que era antigamente aqui tava uma P8Z77V, que era 1155, né? O modelo e eu troquei por uma Gigabyte Z87X UD3H, né? Que é uma placa da quarta geração, já tem vários, todos os USB dela são 3.0, né? Não dá nem para ver aqui, mas é ela que tá ali atrás. E o processador que tinha antes aqui também era um Core i7 3770K, agora estou com o i7 4790K, que é um dos mais recentes. Tenho dois HD SSD de 120GB, é conectado em RAID, né? Está ligado em RAID, apenas o Windows 7 está instalado neles, tá? Que é como ele está aqui, como eu coloquei. Esse aqui é o HD, ó. Apenas o Windows 7. Tenho outros HDs. Aqui, ó. Caso o vídeo termine antes da hora, eu continuo em outro vídeo. Porque eu tô gravando com celular, beleza? Então, continuando. Tenho dois HDs aqui. É onde eu faço as instalações. O HD normal, aqueles grandes, normais, tá? Onde eu faço todas as minhas instalações aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, aqui, ó. É o que tá em RAID. Não. Cadê o que tá em RAID? Aqui, ó. Esse aqui é o que tá em RAID, aqui, ó. Só tem aqui só a instalação do Windows 7. Aqui é o HD de 2TB, onde eu tenho só os meus jogos guardados separadamente, pra não pesar o HD que está em RAID, né? Tudo que eu tenho. E aqui é um outro HD, onde eu faço as instalações de 1TB. Esse aqui é de 1TB. Só pra fazer as instalações de programas, ó. Todos os programas que eu uso, eu mando instalar tudo no HD separadamente para não pesar o HD de 1TB, tá? Então, eu vou continuar no outro vídeo aí que eu tô vendo que tá acabando. Então, vamos lá. Tchau.